O ato foi no espaço coberto da Praça Central e reuniu estudantes da rede pública de ensino de diversas universidades de Francisco Beltrão. Os jovens seguravam cartazes em defesa à educação e manifestaram a oposição contra cortes de verbas por parte do governo federal. É que no final do mês passado foi anunciado o fim do repasse de 3 bilhões e 200 milhões de reais no orçamento de 2022 do Ministério da Educação. Esse orçamento era para despesas básicas, para contas de luz, contas de águas, auxílio estudantil, bolsas de apoio. Esse corte também vai atingir o CAPS, que é o programa de pós-graduação e doutorado, mestrado dos institutos e universidades. Alguns professores também se uniram ao manifesto. Precisamos de investimento na educação, não de cortes. Nós estamos aqui hoje nos manifestando para dizer o que? Que a nação, o Brasil e o Estado do Paraná, para se desenvolver, precisa ter mais investimentos em educação. Educação e saúde não é gasto.